Eu quero dividir com você esta mensagem linda da jornalista Marta Medeiros. Há quem confunda o amor com medicamento, mas não é. Pelo contrário, se você está deprimido, histérico ou ansioso demais, o amor não se aproxima. E caso o faça, ele vai frustrar sua expectativa, porque o amor quer ser recebido com saúde, com leveza. Ele não suporta a ideia de ser ingerido de 4 em 4 horas como antibiótico para combater as bactérias da solidão e a falta de autoestima. Você já ouviu muitas vezes alguém dizer, quando eu menos esperava, quando eu havia desistido de procurar o amor aí, então ele apareceu. É claro, o amor não é bobo, ele quer ser bem tratado, por isso escolhe as pessoas que antes de tudo tratam bem a si mesmas. Gostou? Tomara que sim! E desejando uma semana azul, azul, repleta de paz. Espero você no próximo programa. Até lá!